Você é amor, minha paixão Sem você, fecho os olhos e vou além Você é amor, o meu calor Minha paixão só me deu ilusão Sem você, não sou ninguém Fecho os olhos e vou além O meu coração bate forte por essa ilusão O meu coração bate forte por você Você é amor, o meu calor Minha paixão só me deu ilusão Sem você, não sou ninguém Fecho os olhos e vou além Você é amor, o meu calor Minha paixão só me deu ilusão Sem você, não sou ninguém Fecho os olhos e vou além O meu coração bate forte por essa ilusão O meu coração bate forte por você Você é amor, o meu calor Minha paixão só me deu ilusão Sem você, não sou ninguém Fecho os olhos e vou além O meu coração bate forte por você 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 Amém